Lesão do ligamento cruzado anterior. Chegou a hora de você saber tudo o que você precisa para reabilitar essa lesão da maneira mais eficiente com o seu paciente. Fica comigo que hoje a gente vai falar sobre umas dúvidas mais recorrentes em relação à lesão do ligamento cruzado anterior, que é se o seu paciente deve ou não operar o ligamento cruzado anterior. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fisiobose, um lugar onde a gente fala tudo sobre fisioterapia. Eu sou o Gabriel e hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre uma das dúvidas mais recorrentes quando nós tratamos os pacientes que têm algum tipo de lesão no ligamento cruzado anterior. Se eles devem ou não serem submetidos a uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior ou se eles podem fazer única e exclusivamente um tratamento conservador e que vai ficar tudo bem dessa forma. Esse tema surgiu da última live que nós fizemos aqui no Fisiobose, que foi sobre as lesões do surf. Naquela live eu fiz uma pergunta para vocês no final, para que vocês pudessem decidir quais seriam os temas mais práticos e didaticamente direcionados para a prática clínica de vocês e vocês decidiram que o primeiro seria ligamento cruzado anterior. Então, essa semana é toda sobre ligamento cruzado anterior. Todos os dias a gente vai fazer um vídeo especial aqui para vocês e na sexta-feira a gente vai fazer uma live onde a gente vai fazer uma verdadeira aula sobre reabilitação de cruzado anterior com todos os marcos que você precisa saber da reabilitação dessa estrutura que é tão importante para a estabilização do joelho. Bom, então sem mais enrolação, para responder essa pergunta se o seu paciente deve ou não ser submetido a cirurgia de reconstrução do cruzado anterior após uma lesão, eu obviamente não vou tirar as informações da minha cabeça. Eu vou usar um consenso publicado na literatura, um consenso que foi desenvolvido única e exclusivamente para avaliar as melhores tomadas de decisão quanto à operação e tratamento conservador desse paciente. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar o link para esse artigo aqui na descrição do vídeo, beleza? Onde você pode encontrar também links super interessantes para cursos online sobre anatomia humana que eu mega recomendo para que você faça, principalmente durante esse período de quarentena. Então, a primeira coisa que o consenso deixa claro para a gente é de que tanto o tratamento cirúrgico quanto o tratamento conservador, eles são eficazes para a melhora a médio e longo prazo desse paciente que sofreu algum tipo de lesão no cruzado anterior. Contudo, para decidir qual vai ser o melhor passo a ser tomado, a gente precisa avaliar se houveram lesões associadas à lesão no ligamento cruzado anterior, fatores de risco e o nível de atividade e as expectativas do paciente. Então, levando isso em consideração, é interessante que você saiba que a reconstrução do LCA, ela, de acordo com a literatura, ela é sempre recomendada quando a lesão foi multiligamentar, ou seja, além do cruzado anterior, o paciente acabou tendo lesões de outros ligamentos, como, por exemplo, do colateral ou do cruzado posterior, enfim. Ou quando outras estruturas anatômicas também foram acometidas junto com o cruzado anterior, como, por exemplo, o menisco ou algum tipo de fratura óssea, enfim. Sempre que existe uma lesão multianatômica, multistrutural ali na região do joelho, é recomendado que o paciente seja submetido à reconstrução do LCA, pensando a médio e longo prazo. Outro aspecto interessante que deve ser avaliado para saber se esse paciente vai ou não ser submetido à cirurgia de reconstrução do LCA, é avaliar alterações anatômicas individuais dessa pessoa. Ou seja, se esse paciente tem uma inclinação tibial acentuada, se ele tem um desvio invaro dos joelhos também muito acentuado, qualquer tipo de alteração anatômica que fuja dos padrões de normalidade que nós conhecemos, naturalmente esse paciente vai ser indicado para realizar a reconstrução do cruzado anterior. Isso porque, anatomicamente, o corpo desse indivíduo distribui as cargas de maneira diferente. Então, é interessante que esse indivíduo tenha as estruturas ligamentares hígidas para que esse indivíduo possa se manter saudável e seguro a médio e longo prazo. Agora, isso é muito interessante que eu vou falar agora. Não importa se esse paciente vai fazer cirurgia ou não. O que temos também de consenso na literatura é de que mesmo que esse paciente vá operar o joelho, que ele vá fazer a reconstrução do cruzado anterior, ele precisa começar o programa de reabilitação antes da cirurgia, para que, dessa forma, esse paciente não tenha tantas perdas neuromusculares, estruturais, do que ele ficar de repouso completamente e ser submetido a uma cirurgia que vai fazer com que ele fique ainda mais em repouso, enfim. Isso é muito interessante para nós fisioterapeutas, não é? A gente percebe a importância da nossa atuação na vida dos pacientes mesmo antes de que ele seja submetido a um procedimento cirúrgico tão importante quanto a reconstrução do LCA. O próximo ponto é caso esse paciente, durante já o programa de reabilitação, ele comece a se queixar de muita instabilidade. somado a isso, se esse for um indivíduo que tem como objetivo voltar a praticar algum tipo de atividade que tem essa demanda de estabilização rotacional do joelho, é interessante que seja considerada a cirurgia de reconstrução do LCA. Se esse paciente retornar para as suas atividades sem a reconstrução do ligamento, índice de risco de lesão, é muito alto, segundo a literatura. Agora a gente vai responder um mito aqui, que é de que necessariamente se o paciente rompeu o cruzado anterior, ele vai ser uma pessoa muito mais propensa a desenvolver osteoartrite de joelho. E saibam vocês que essa afirmação ela não tem basamento na literatura. Nós ainda não conseguimos afirmar, de acordo com a literatura, que os pacientes que sofreram uma lesão ligamentar do cruzado e foram submetidos a uma cirurgia de reconstrução ou fizeram apenas programa de reabilitação conservador, a gente não consegue dizer que esses pacientes eles têm maior risco de desenvolver a osteoartrite. Olha só que interessante. Quebrando mitos aqui no Fisaboss. E por fim, pessoal, se esse paciente ele precisa retomar atividades que não exijam uma demanda de estabilização rotacional do joelho considerável, é possível que o tratamento unicamente conservador seja o mais indicado para ele. Esse paciente ele pode ser muito beneficiado apenas do programa de reabilitação conservador, ok? Mas e aí? O que vocês acharam? Respondemos algumas das suas dúvidas. Vocês já tinham recebido essa pergunta de algum paciente de vocês? Se eles precisavam ou não operar o joelho por conta de uma lesão do cruzado? Afinal de contas, a lesão do cruzado ela é uma lesão tão comum que é quase impossível que um fisioterapeuta não atenda pelo menos um paciente com lesão de cruzado durante a sua vida profissional. Principalmente se você for da área de atuação da ortopedia ou da desportiva. Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe quanto um fisioterapeuta que trabalha na área da ortopedia ganha, no mínimo, pelos seus atendimentos? Para responder essa pergunta eu vou deixar um link passando para vocês possivelmente aqui em cima eu nunca acerto o lado para um vídeo onde você vai descobrir qual é o referencial nacional de valores mínimos a serem cobrados pelos atendimentos da fisioterapia domiciliares e de outras atividades também mais específicas que nós fisioterapeutas podemos exercer de acordo com o nosso Conselho Federal. Então é isso aí. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. A gente se vê amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho